Ontem o vice-presidente Hamilton Mourão participou da terceira reunião do Conselho Nacional da Amazônia e anunciou a estratégia para as próximas ações do governo na região amazônica. Após o encontro com os membros do Conselho da Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão anunciou que será criado um contrato de objetivos com metas claras de cada setor para a Amazônia daqui para frente. A partir da semana que vem, nós vamos realizar reuniões com os diferentes ministérios em relação a cada uma das ações prioritárias para que sejam definidas as metas e a partir daí colocadas em um documento chamado contrato de objetivo. Mourão disse ainda que a garantia da lei e da ordem segue até abril do ano que vem na Amazônia para combater as fases iniciais do desmatamento e melhorar o índice de queimadas. Mas se houver necessidade, pode ser prorrogada. Para o ministro das Relações Exteriores, o trabalho do Conselho é fundamental para a busca de soluções para a região. Todos nós aqui estamos enfrentando os desafios da Amazônia, não como um problema, mas como parte da solução. Sobre a viagem com embaixadores de vários países a partir desta quarta-feira ao Amazonas, o vice-presidente destacou que nas missões diplomáticas, os embaixadores vão ter a oportunidade de conhecer os problemas enfrentados pela região, como as queimadas e as ações do governo federal para atender as demandas da Amazônia. Nós vamos sobrevoar a região da BR-163, onde nós sabemos que existem cicatrizes de queimada, existem áreas de desmatamento, existem áreas de garimpo ilegal. E a partir dali nós vamos mostrar também um aspecto da Amazônia, vamos dizer assim, consolidada no entorno da região de Manaus e chegando finalmente na Amazônia profunda, lá no noroeste do Amazônia, na cabeça do cachorro, para que eles vejam o estado que se encontra naquela área de selva, bem como o atendimento que é feito às populações indígenas, que é outra questão que suscita muita controvérsia.